Fia! Mas é uma tonta. Tem uma panelinha sem água aí que você vai querer ir lá na frente. Cuidado. Cuidado pra você não cair, tá? Vamos lá. Tadinha. Ao invés de tomar água lá, ela adora vir aqui. Tomar sol. Tá geladinha ainda. Toma, ursa. Ursa. Mudou de ideia? Opa. Veio aqui só pra fazer justiço. Que dó, né? O bichinho tá andando, tá comendo. Mamãezuda, vamos? Boba. Você foi lá no sol tostar, sua boba? Vamos lá dentro? Vamos lá? Lá dentro? Tá gotoso. Aí, ó. Pra que ficar tostando? Olha como eu sou linda. Eu fui e voltei sozinha. Eu fui e voltei sozinha. Não caí, né? Só fui lá pegar um bronze. Minha última andadinha, né? Eu fui e voltei sozinha. 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 Obrigado.